Então vamos falar sobre os modos do EA Sports FC 2024? É o seguinte, eu fui convidado para o evento que rolou na Amsterdã, eu joguei o jogo e também assisti a apresentação deles sobre os modos e sobre as novidades. É o seguinte, não testei nenhum modo a não ser o Amistoso, não tinha lá disponível para a gente jogar modo carreira, Ultimate Team, nada disso. Só tinha Amistoso entre City e PSG no masculino e Lyon e City no feminino, se eu não me engano. Era só isso, tá? O modo de jogo era o Amistoso disponível para a gente testar. Mas como eu disse, eles fizeram uma apresentação falando sobre as novidades dos modos e eu vou agora passar para vocês. Inclusive, queria agradecer a EA Sports pela oportunidade de ter ido no evento e agora eu posso também fazer um conteúdo legal para vocês. Então vamos lá, Ultimate Team, rapaziada. Só uma coisinha, minha voz está horrível que eu voltei com uma gripe terrível de lá. Então, Ultimate Team teve uma mudança no menu, agora tem a opção ali, atalhos, para você achar mais fácil o que você quer dentro do modo. Talvez a maior novidade do EA Sports FC seja essa, que está dentro do UT. Agora temos o modo Evolutions, como isso funciona. Você pode evoluir cartinhas, tá? E dar características especiais a ela, como isso funciona. É o seguinte, tá? Por exemplo, você tirou o Neymar. No começo da temporada, você começou a jogar o EA Sports FC e conseguiu tirar o Neymar. Você pode carregar esse Neymar até o final do FIFA e ir evoluindo ele, tá? A cada temporada, o que é legal. Para evoluir não é tão simples, você tem que fazer alguns objetivos. Mas cada vez que você evolui, a cartinha dele muda, tá? Ganha um design diferente. E também ele sobe de overall e melhora as suas habilidades. Podendo ganhar até Play Styles, tá? Que são características aí para o jogador dentro do jogo. E tem o Play Styles Plus, que são características ainda melhores. Então, tem tudo isso. Eu achei bem legal, porque vai diversificar mais o time da galera. E, tipo assim, torna pessoal, tá ligado? Aquela cartinha, aquele jogador que você gosta muito e você se apega a ele. Então, você pode carregar ele durante todo o FIFA e ir melhorando ele para deixar ele mais utilizável, tá? Então, torna o negócio ali pessoal, o que é bem legal. Teremos itens comésticos que podem mudar o visual do seu jogador. Eles não falaram muito sobre, só mostraram uma cartinha da Nike. Aí, eu não sei como é que vai ser. Se é chuteira, se é outro, sei lá, acessório no jogador. Mas, vai ter isso. Então, agora a gente tem esses itens comésticos. Estou curioso para saber mais sobre isso. Mas, basicamente, era uma cartinha da Nike, tá? E não dava mais nenhuma informação. E eles falaram que você poderia adicionar isso no seu jogador. Outra grande novidade está dentro do modo UT, que são as mulheres. Sim, elas estão dentro do modo de fato. Elas estão dentro do jogo. Então, assim, você vai poder montar time com homens e mulheres. O que eu acho bem legal para trazer mais diversidade e ter mais times diferentes. Então, como funciona? Você tira lá uma jogadora. Vou dar um exemplo aqui. A Marta. Você bota ela no seu time, normalmente. Inclusive, ela linka ali com o entrosamento, tá? De liga, aquela coisa toda. Então, as mulheres estão 100% ali dentro do modo, funcionando direitinho. O que é legal, como eu já disse. Outra coisa. Temos mais de 1.600 jogadoras dentro do modo. Então, assim, dá para montar time aí de tudo quanto é jeito. Como eu falei do PlayStyle Plus, tá? Que são características especiais para os jogadores. A cartinha vai ter um ícone especial do ladinho dela com esses estilos diferenciados. Então, por exemplo, o Haaland destruiu no final de semana. Fez um gol lá. Putz, absurdo. Ele fez uma jogada absurda. E a carta dele da seleção da semana sai um PlayStyle. Então, isso também diferencia o jogador dentro do jogo. Você pode ter um Haaland muito bom. Mas você pode ter outro Haaland, talvez com o mesmo overall. Mas com características diferentes para diversificar ainda mais os times da galera. Entrosamento e Icon. Sim, Donnie e I mexeram nisso e eu curti bastante. Presta atenção. Agora, os Icons vão ajudar mais ainda em entrosamento no seu time. Isso se aplica ao draft também. Como, por exemplo, você bota o Icon lá, meio campo ofensivo. Um jogador que é meio campo ofensivo mesmo. Ele ganha 3 pontos de entrosamento. Isso no FIFA 23. Agora, além de ele ganhar os 3 pontos de entrosamento, ele também ajuda 1 ponto para as ligas. Então, por exemplo, liga da Premier League, liga italiana, liga francesa. Todas elas vão ganhar 1 ponto por conta desse Icon dentro do seu time. E agora, para mim, o que foi mais da hora. Ainda mais eu que jogo bastante draft. Agora, o jogador que tem posição secundária. Se você bota ele na sua posição secundária, ele vai ganhar entrosamento. Não vai mais assistir aquelas cartinhas que trocam a posição do jogador. Entendeu? E para o draft, isso faz total sentido. Porque, às vezes, eu tirava um Icon. Eu falava, mano, tirei esse Eto'o atacante. Mas eu olho a posição secundária dele. Está aqui, ponta direita. Eu quero botar ele na ponta direita e ele não ganhava entrosamento. Agora, isso vai acontecer. E também não vai ter mais essas cartinhas que mudam posição dentro do modo T. Então, ponto bem legal aí para o jogo. Eu gostei bastante. Essas foram as principais novidades do time e team. Agora, vamos para o modo carreira que eu sei que vocês gostam bastante. E o modo carreira é o seguinte, rapaziada. Temos uma novidade aí na questão de controle do time e táticas. Se chama Tactics Visions, ok? O que é isso? Presta atenção. Você vai ter mais opções de montar o seu time e aplicar táticas, tá? Fazendo aí ele jogar da maneira que você quer, conforme essas Tactics Visions. Teremos sete disponíveis. Como, por exemplo, o Tic-Tac. Então, você vai selecionar lá Tic-Tac e o seu jogador vai jogar com base nessa Tactics Visions que você aplicou. E aí, para você deixar ele melhor, o seu time se incorporar mais a essa tática, você pode contratar treinadores específicos que vão ajudar o seu time a performar melhor e ainda vão melhorar os jogadores. Então, isso é bem legal. Temos sete dessas disponíveis, como eu falei. Eu só lembro agora de cabeça da Tic-Tac, mas tem outras opções. E aí, você vai lá no mercado e contrata treinadores para melhorar ela e encaixar mais ainda no seu time. Bem legal também essa nova opção aí dentro do modo carreira. Teremos também preparações de pré-partidas, tá? Então, antes de cada partida, você vai ter três opções que eu não lembro o nome agora de cabeça, mas você pode treinar o seu time para enfrentar aí da melhor maneira possível o seu próximo adversário. Então, você usa a Tatic Vision dentro disso e aí você pode pegar alguns jogadores e treinar eles para ganhar características específicas para esse jogo e se preparar da melhor maneira possível para o seu adversário, tá? Quando sair o jogo, quando tiver teste, é uma parada que eu vou querer testar bastante, porque falando assim, é meio complicado, né? Eu queria testar o negócio mesmo, mas é como se a gente tem já o treino hoje no FEM23. É meio diferente disso, tá? É meio diferente, mas até lembra ali o sistema do menuzinho, mas não é assim. Tipo assim, você vai ter um report para ver o que você tem que treinar mais, como vai treinar o seu jogador e seria realmente para a preparação de cada jogo que o seu time vai enfrentar antes da partida. Teremos câmera de espectador, tá? Você vai poder assistir o jogo ali como se fosse o treinador. E é bem legal, eu vi o videozinho, é como se fosse ali em primeira pessoa o treinador, tá? Dá para você mudar essa câmera durante a partida que você está assistindo, para assistir de cima, mas é bem legal mesmo ficar ali de lado olhando. Inclusive, você pode mexer na tática do time, fazer substituição, enquanto você está nesse modo espectador. Novos momentos dinâmicos, como por exemplo, quando o seu time é campeão, vai ter uma cutscene maravilhosa. Atualmente, onde você ganha algum título, aparece lá o jogador levantando a taça e acabou, né? E é sempre a mesma coisa. Agora, depois dessa cena, que eu não sei se vai ter, porque eu não vi nada específico sobre, mas eu sei que aparece os jogadores e treinadores aí que foram campeões comemorando na rua. Tipo, em cima do ônibus, fazendo festa, comemorando, levantando a taça com a torcida, a torcida fazendo festa ao redor do ônibus, vai ter isso. E ficou bem legal no video que eu vi. Bom, essas foram as novidades do modo carreira, treinador. Agora vamos para o modo carreira jogador, que já começa com agentes. Sim, agora temos os agentes. Teve um monte de gente especulando, falando sobre aí no Twitter, nos últimos dias, e de fato, a gente vai ter agentes dentro do jogo. Os agentes, assim como na vida real, vai fazer o jogador escolher o seu melhor caminho para a sua carreira, né? Então, ele vai te trazer contratos de times. Só que não vai ser tão fácil assim você assinar com o time que você quer. Então, por exemplo, você começa no Arsenal. Estou dando exemplo, né? Você está jogando no Arsenal, o agente vai te trazer lá uma série de propostas. O Chelsea quer contratar você, o Manchester United quer contar com você na próxima temporada. O Real Madrid. Só que para você conseguir para esses times, você tem que completar uma série de objetivos. Como, por exemplo, no contrato lá do Real Madrid vai ter assim. Fazer 5 gols de bicicleta durante a temporada. Fazer 20 gols durante uma temporada inteira, contando com todas as ligas. Marcar 3 gols de cabeça. Cada contrato vai ter o seu objetivo específico. Se você conseguir aí completar todos esses objetivos, aí sim você vai poder assinar para esses times que o seu agente te trouxe. Para não ficar um negócio tão fácil. Tipo, ele traz o contrato. Ah, eu quero isso aqui e pronto, eu vou. Não, vai ter alguns objetivos ali para você cumprir. E na medida que você for cumprindo esse objetivo, aí você vai conseguir assinar para o time que você quer ir e que está ali disponível para você. Inclusive, para renovar o contrato do time que você está, também tem uma lista de objetivos. Quero também saber como vai funcionar isso jogando. Mas pelo que eu vi nos vídeos, parece legal. Teremos também o Play Style. O Play Style foi uma coisa que aí focou bastante nesse EA Sports FC 24. Tem todos os modos. E obviamente, o Play Style está presente no modo carreira jogador. São características que você bota no seu jogador para ele desempenhar em campo. Como driblador, marcador, essas coisas. E agora a grande polêmica do vídeo. Teremos câmera primeira pessoa ou não no modo carreira jogador? Olha, pelo que eles mostraram para a gente, não teremos. Pelo menos a apresentação que eles fizeram para a gente, não teve nada de câmera de primeira pessoa. Eu sei que enganou uma galera, porque no trailer tem lá o Haaland chutando em primeira pessoa. Se você jogar o modo amistoso de outros jogos, tem momento que o juiz aparece em primeira pessoa, aplica um cartão, os jogadores estão discutindo, essas coisas assim. Mas para você jogar em primeira pessoa, não temos nenhuma informação. A câmera nova que vai ter dentro do modo carreira jogador se chama Focus. Nada mais é que ela dá um foco no seu jogador, no jogador que você está controlando. Só que ela não chega perto, ela não vira primeira pessoa. Simplesmente é a câmera normal, visto de cima. Mas quando você está com o seu jogador, a câmera dá uma movimentadinha, dá um pequeno zoom. Mas assim, é pequeno zoom mesmo, tá gente? Não é um negócio que vai ficar, tipo, câmera atrás do jogador. Não, ele fica de longe, assim, dá um zoomzinho, meio que ela acompanha, assim. A câmera dá uma mexidinha conforme ali a ação que você vai fazendo em campo. Então, sobre a câmera de primeira pessoa, não vamos ter. Ou vai ter e eles não revelaram lá no evento. Mas eu acho que eles revelariam porque, mano, seria, assim, uma coisa realmente que todo mundo está esperando, um negócio absurdo. Mas não temos nada sobre câmera de primeira pessoa, tá? Eu sei que saiu aí uma imagem falando que tem uma câmera joga como um jogador. Mas assim, no evento eles não falaram nada sobre isso. Só sobre essa câmera aí que se chama Focus, tá? Que acompanha o seu jogador no modo carreira jogador. É isso. Eu acho que muita gente vai ficar decepcionado aqui, né? Eu fiquei assim, mano. Porque eu vi no trailer também e falei, Caraca, vai ter câmera de primeira pessoa. Mas não, só se vai rolar ainda e eles não revelaram pra gente. Teremos novos momentos dinâmicos também dentro do modo carreira jogador. Que é, por exemplo, a festa de premiação da bola de ouro. Sim, tem todo ali uma cena bem legal. Tá com icons presentes, entregando a bola de ouro pro jogador que ganhou. Os jogadores de terninho. Ficou bem legal. Não é simplesmente só uma foto do jogador segurando a bola de ouro. Ou aqui do lado dele, né? Realmente tem toda ali uma cena que foi construída e ficou bem legal também. Assim como o do título lá no modo carreira treinador. Agora, ProClubs e modo volta. O modo volta tava lá presente na apresentação, tá? Que eles falaram, mas eles não tocaram no assunto. Só tinha lá escrito modo volta. Eles não falaram nada do modo volta. Mas vai ter no EA Sports FC. Agora, se vai ter novidades ou não, não sabemos. Porque realmente eles não falaram muita coisa. Eles falaram, agora eu lembrei. Eles falaram que vai ter crossplay, né? Pra você jogar entre os videogames e o PC. E o ProClubs, pra mim, a melhor novidade também foi o crossplay, tá? Então, você no seu Xbox, seu amigo no Play, outro amigo no PC. Vocês vão poder fazer esse crossplay aí e jogar juntos. O que é bem legal pra esse modo, né? E essa foi a melhor novidade, na minha opinião, do ProClubs. Então é isso, rapaziada. Todas as novidades aí que tiveram eu mostrei pra vocês. Não posso mostrar cenas do jogo, gameplay e nem imagens da apresentação, tá? Eu realmente não posso. Eu só posso passar aqui falando do que eu vi e as novidades que eles apresentaram pra mim. Em breve, a gente vai ter mais novidades, com certeza. Eles vão soltar aí gameplay pra vocês. E tá perto, né? Tá perto sair o jogo. Logo mais, estaremos jogando EA Sports FC 24. Agora, comenta aí se faltou alguma novidade. Faltou aqui no sentido que tinha alguma novidade que você tava esperando. Que eu não mencionei aqui, porque provavelmente não vai ter. Mas aí, se teve alguma coisa desse tipo, tipo, ó... Eu esperava que ia ter a câmera de primeira pessoa e pelo jeito não vai ter. Pois é, comenta aí, beleza? Mais uma vez, obrigado EA Sports pela oportunidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.